Oi gente, Valéria do Família Danúbio, tudo bem com vocês? Já começa aí seguindo o nosso canal no YouTube, que vai ter muita dica agora, tá bom? Agora a gente vai pegar valendo nas dicas pra vocês, principalmente no Shih Tzu, que tem muita dúvida, né, com relação ao Shih Tzu. A gente vai falar sobre a tosa higiênica, a tosinha do bumbum, essa tosinha que a gente corta ao redor do bumbuzinho pra não ficar cagadinho, né? Isso vai pra todas as raças, tá bom? Todas as raças que tem cabelo precisam de fazer essa tosinha. E a gente vai passar agora a dica pra vocês. Beijo no coração. Pronto, aí agora a gente vai cortar a tosinha higiênica ao redor do bumbum, né, pra não ficar cagadinho o cabelo. Pronto, aí agora a gente vai cortar a tosinha higiênica ao redor do bumbum.